A velocidade que... Olha o Hélio aí, Marquinhos. Três passagens aqui pelo esporte. É a segunda equipe que ele mais comandou na carreira dele, o Hélio dos Anjos. Tem um carinho todo especial pelo esporte. E o torcedor também, claro. Por isso, aplausos aí pro hoje, treinador do Goiás, mas que tem muita história aqui na Ilha do Retiro, Marquinhos. De moral, né? Não só aqui, mas também no Goiás. É a quinta passagem dele lá também. Pois é. Então, o Eduardo Batista, ele abre um pouquinho a mão da velocidade.